Tanja Mollet, como guardar as suas criptomoedas em segurança total. Então, pessoal, bem-vindos. Hoje vou falar aqui de segurança e como é que nós podemos nos proteger de ataques hackers, etc. Portanto, muita gente usa carteiras frias, ok, como a Tanja Mollet, como a Ledger, Trezor, etc. Mas muitas não têm possibilidade, porquê? Porque são carteiras que são caras. Estamos a falar 100 dólares, 200 dólares, etc. E então acabam por usar as carteiras chamadas, denominadas carteiras quentes, que é, por exemplo, a Metamask, por exemplo, a Exodus, que também nós podemos baixar no computador e no nosso celular. Temos também a Trust Wallet, entre outras. Mas há sempre um perigo de vocês perderem as vossas criptomoedas. Ó Duarte, eu guardo as minhas criptomoedas na Binance. Meus amigos, vocês, se não têm as vossas chaves privadas, as moedas não são vossas. Porque é desde o momento que a corretora bloqueia ou congele o vosso dinheiro lá, vocês não conseguem fazer absolutamente nada. Por isso, meus amigos, muito cuidado. Então, eu comecei a usar esta Tanja Mollet há mais de um ano e estou a recomendar a todas as pessoas. Porquê? Qual a diferença desta carteira para a Ledger? Primeiramente, o preço. O preço é muito mais baixo. Estamos a falar de que com 50 dólares você pode ter as suas criptomoedas em segurança. É fabricado na Suíça, ok? Tem um chip, tem um chip que é igual ou parecido àqueles dos passaportes, ok? Outra coisa, eu já fui testado, por exemplo, a temperaturas abaixo de zero, altas temperaturas, já foi, pá, feito aqui muitos e muitos testes e sinceramente é fantástico. Porque é muito seguro. Porquê? Se você, ao comprar esta carteira, ela vem em... vem dos cartões, ok? Porquê dos cartões? Porque um cartão você guarda... Eu, por exemplo, comprei três, guardei dois e uso um no meu dia a dia. É assim, nós baixamos uma carteira no nosso telemóvel e para fazer qualquer operação ou para interagir com algum site da Web3, nós precisamos do cartão. Ó Duarte, e se me roubarem o cartão? Os amigos, ninguém vai conseguir roubar as vossas criptomoedas. Mesmo que tenham o cartão, não conseguem. Porque além do cartão, é preciso uma passe ou mesmo a biometria, ok? Então vamos lá aqui muito rapidamente passar aqui para vermos o que é então esta Tange Mollet. Portanto, ela está definindo a experiência da carteira, oferecendo segurança, simplicidade e estabilidade de alto nível. Desfruto de total autonomia e independência enquanto gerencia os ativos com o único toque. E o melhor desta carteira é que você não precisa de energia, ok? Não precisa de updates. Portanto, ela nunca é ligada à internet. Ela nunca é necessário estarmos a ligar à energia para carregar. Nada disso. A Tange Mollet quebra barreiras para os recém-chegados à criptografia e aprimora a experiência de custódia de usuários avançados. Ok? Como podemos ver aqui, nós baixamos o aplicativo da Tange Mollet. Depois, qualquer transação, ok? Isto é, para nós comprarmos. Dá para comprar criptomoedas aqui. Vocês nem precisam, por exemplo, de uma corretora. Vocês podem comprar diretamente através de um cartão de crédito ou de débito e podem comprar as vossas criptomoedas dentro da própria carteira. Depois, para fazer um envio ou para conectar-se a algum site, é necessário, então, o cartão da Tange Mollet. Basta tocar o cartão no seu telefone para usar a Tange Mollet, ok? A ativação da carteira leva menos de 3 minutos. Agora, tem aqui novos cartões. Os meus são pretos. Estes são brancos. Agora, já tem, então, aqui esta parte. Tem um backup inteligente, meus amigos. O chip do cartão gera uma chave privada aleatória que nunca é exposta. Aqui está o grande diferencial de outras carteiras. Por exemplo, a Ledger. Você precisa ter as chaves privadas guardadas. Digamos que alguém pega. Ou você, por ignorância, ou por não saber, coloca num bloco de notas. No computador ou no telemóvel. Se você for hackeado, algo assim, ou ser exposto, você vai perder todo o dinheiro se alguém pegar as chaves privadas. Então, aqui, a chave privada nunca é exposta. Então, os cartões estabelecem uma conexão segura entre si e transferem suas chaves privadas criptografadas. As chaves são armazenadas em 3 cartões e nenhuma outra cópia pode ser encontrada no espaço e no tempo, ok? Vejam lá. Desde 2018, estão a ver aqui, 1 milhão de cartões nunca foram hackeados, ok? Então, nós temos a segurança por biometria e também por proteção de código de acesso. E depois, claro, temos o cartão para dar o acesso, ou para liberar um saco, ou para conectar-se ao web 3, etc. Meus amigos, então, eu não vou me alongar mais. Podemos, então, baixar o aplicativo na Apple, na Google Play, na Google Play. Nós podemos ter acesso a milhares de ativos digitais. Vocês conseguem fazer swap dentro da própria carteira. Tem aqui também o chip. Vocês estão a ver que o cartão pode ir até menos 25 graus e ir a 50 graus positivos também. O mais alto padrão de segurança de chip é espetacular. Eu vou deixar o link na descrição. Lembrando que vocês, ao usar o meu código, vocês conseguem 10% de desconto. E depois temos aqui, olhem aqui, que de 14 a 21 de Fevereiro, vocês conseguem uma taxa de serviço de 0%. Então, vamos lá clicar aqui, comprar a Tanja. Portanto, o link está na descrição. Vocês conseguem, então, comprar aqui 3 cartões por 69 dólares ou 2 cartões. Então, vocês podem pagar. Estão a ver com o PayPal, com o cartão de débito ou crédito. Clicamos a Get Tanja Mollet. E agora, nesta parte final, é muito importante vocês colocarem, então, aqui o código, o cupão de desconto. Vejam lá, basta clicar aqui, colocam. Estão a ver, pessoal? Vocês colocam, então, aqui o código. Vejam aqui, 10% de desconto. Criptomaníaco, com I, não é com Y. Clicam Apply e tem aqui 6.99 de desconto. Então, pessoal, neste mundo de cripto, é muito bom nós estarmos a ganhar, mas a nossa segurança vem sempre em primeiro lugar. Um grande abraço e vejo no próximo vídeo.